Alego, aboiador, na sua primeira participação nesta cabalgada. Eu acabo de chegar aqui, desde o outro lado, aqui é a presidenta da associação, nossa amiga OpaFá, todos aqui que tem uma nova impressão, e amigo Iusair, e todos aqui. Para hoje, né? E quem mais? Sebalto. 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 E todos lá da cidade de Coralemão. Um abraço a vocês aí, a unidade portuguesinha. E um abraço ao meu amigo Conselino, que é filho e saudoso. Chico Calvo, aquele homem que fez tanta festa aqui nesta terra, nesta cidade e nas outras cidades que sempre me dizia. Né? E eu estou aqui ao lado do meu companheiro Marcelo. Espera aí, sai da balaria. Quer ver, vai na frente. Ao lado do Marcelo, nós vamos cantar hoje o desfile do vaqueiro. Galego apoiador. Nessa manhã avalhada, eu quero me divertir, hoje com a vaqueira, que vem aqui nos ouvir, nessa bela união, estado do Piauí. Oi, ei. Oi, ei. Oi, nós viemos aqui fazer esta cavalgada. Gostei do público presente. É uma galera animada, e a nossa maquerama, que faz nossa cavalgada. Oi, ei, ei. Oi, ei, ei. Tem uma turma animada, Marcelo, eu quero falar. A saciação que vai ter, eu quero anunciar. É uma turma animada, e a nossa maquerama, que faz nossa maquerama. O que acompanha as cavalgada, é o coral de morada nova, é o séquipo organizada. Cidade de União, o estado do Piauí, o intercâmbio cultural da Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova, aqui na cidade de União, a 663 quilômetros de Morada Nova, 75ª Missa do Vaqueiro, aqui no interior do estado do Piauí, Nordeste Brasileiro. Cara, todo lugar vai estar chegando a nossa sonda sonora neste momento, em nome de toda a equipe da FM União, em nome do Grupo Parentes, estamos aqui. Veio de morada nova, também a TV rolar, fazer essa cobertura que hoje vamos cantar, e outro feliz aqui, meu abraço, saiu, saiu, quer sair, é popular. Vem, viemos aqui cantar, também mostrar nossa prova, pra povo de União, quem faz a festa saudosa, e abraçar o coral da nossa morada nova. Vem, viemos aqui cantar, também mostrar nossa sonda sonora, e outro feliz aqui, meu abraço, saiu, 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 saiu. Ei, compadre, essa é a verdade, eu lhe digo, meu irmão Seu Chico, que já partiu, deixou o nosso torrão Hoje a alma tá no céu, junto com Deus de Abraão E a dona Conceição, que era sua esposa amada Também partiu, tá com ele, nas terras distanciadas E ela está no firmamento, vivendo em outra morada E a dona Conceição, que era sua esposa amada E o Raimundo Nonato, padrão dessa festa 75ª Missa do Raqueiro, na cidade de União, no estado do Piauí E a dona Conceição, que era sua esposa amada Bomba de Música do 25º Batalhão de Caçadores Exército Brasileiro, homenageando a festa Música do Raqueiro, homenageando a festa O domeresmão de Maquestras Que era sua esposa amada O meu Jesus, Jesus e eu da minha casa Moráia, dom andação, humfore o irmão Quem come deste e pemão Quem me tem gritado do Pavelito O encontro na vida, caminha, quem come deste pão? Não anda sozinho, quem vive em comunhão? Confessar e diga, a julga sustentar, em quem não diga a diga, o amor é seu lugar. Não anda sozinho, quem vive em comunhão? É como estamos juntos, a Deus é do Senhor, eu ligo valeria. Repórter Jaguar, o Vale do Jaguaribe se vê aqui.